Olha, essa molecadinha saliente que tá querendo cair comigo aqui, cara, no sanatório, no lugar de maluco. Caralho, você quer a doideira, parceiro? Vai ter a doideira. Eita, mané, tem mais de um squad. Tem mais de um squad aqui, hein, família? Se liga. Ele já foi de ralo. Calma Afoba assim não, Ferreira Tu me viu? Tu me viu? Ficou nervoso? Tá muito oriçado Não tô te entendendo Ai, caramba Era pra chegar ali no outro andar Tá aqui em cima de mim, eu acho Mas o áudio é meio ruim, cara Não dá pra saber Tem gente aqui embaixo Caralho, o maluco deu os pau ali na minha frente Na verdade ele tava aqui, só não renderizou o jogo O que que ele fez ali, galera? Que soltou um brilhinho Useu a habilidade especial do brilhinho Habilidade especial do brilhinho, mano Rapaziada Fudeu, fudeu, morri Caralho, quase que eu morri, mano Hoje vai fazer um calor desgraçado Já tô até vendo Tem mais gente aqui, hein Ninguém vai sair vivo, rapaziada Vocês fiquem tranquilos Não se afobem Ah, cara, ele me atirou aqui Tá me marcando Se fudeu Caraca, o boneco não deitou, mano Saca, acho que é porque eu tava perto da parede Toda hora isso acontece Ela só... Não, tem mais um Não, acho que era só esse cara Porra, comi sim um gostoso, hein E tu, que corte... Que corte, ó E tu... Olha lá Fizeram granada Tem jeito, tem mais jeito sim Tô escutando Eu acho que tá em cima de mim E tu, moleque Que curte um codezinho mobile Chegou no canal agora? Pô, tu tá de vacilação, né? Se inscreve aí, pô 49% das visualizações do canal São de não inscrito Cara Vocês tão me deixando nervoso já Eu não quero fazer uma maldade com vocês Tá ligado? Então Se inscreve, pô Se inscreve Senão o bagulho vai ficar doido Pro teu lado Tem mais gente ainda, cara Eu acho que eles tão revivendo Os malucos que eu tô derrubando Isso, sobe A K177 tem muita cadência, mano É mais Mas ela não é boa Pro Battle Royale Ah, é boa, né, cara Todas as armas são boas Só que Se for dar um spray de um pouco mais de longe Vai dar trabalho É melhor ficar com a AKM Ah, não, 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 não Não, 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 não Espera aí Espera aí, espera aí Tem que falar contigo, viado Vai fugir não, arrombado Vai fugir não Tá maluco Tu achou que tu ia pra onde? Hã? Achou que tu ia pra onde? Tá doido, rapaziada Que isso? Pô, mano É 49% Eu tava olhando lá as estatísticas Caraca 51% das visualizações são de inscrito E 49% são de não inscrito, cara 49% E tipo E tem retenção de público pra caralho Tá ligado? É porque hoje em dia Ai, fodi meu helicóptero, mano De bobeira Não derrubei o cara Vai tomar uma só pra ficar Ah, não O cara já chegou aqui Parece o som do... Como é que é o nome? Metal Slug Caraca, abri a mira Minha mira foi lá pra casa do caralho Tá dando esse bug no jogo Tu é doido, hein? É homem Churupita Churumela Levou uma surra Pô, agora eu vou pegar meu negocinho, né? Minha paradinha O que que eu tava falando com vocês, cara? Que hoje em dia Tinha até esquecido Hoje em dia não tá valendo mais tanto assim E vai aparecer o vídeo Por exemplo Tu assiste muito aqui O canal sobe na mochila Tu vai clicar na página inicial Vai aparecer meu vídeo lá pra você assistir Aí você vai assistir E aí acaba que a pessoa nem se inscreve Porque tá sempre aparecendo lá na página inicial Ela assiste E a retenção de público dos não inscritos é alta, cara É mais alta do que a dos inscritos Então Se inscreve aí, pô Ativa a sininha Que tu não vai perder nada que tá saindo Pô, já tá assistindo mesmo Tá de bobeira Tá de vacilação Vai tomar uma balinha de carro 98 Que tu vai ficar tranquilo Aí tu vai se inscrever O Poltergeist está perto O Poltergeist está perto Cadê tu, Poltergeist? Poltergeist? Poltergeist Aqui, mano O cara vai acabar pulando Pulou Pulou? Pulou Caralho Arrebentou o helicóptero Foda-se Tá ligado Essa aqui foi minha Aí o cara vai matar o Diogo Não Matou 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 o Diogo Arrombado Tem mais um menininho aqui Que é a ideia do brincar Deixa eu pegar o High Ground aqui E olha lá Tá olhando pro céu Tá esperando o Milagre Esse viado deve estar esperando o Milagre Eu preciso de um Milagre Caraca Tomei um café Sem Sem açúcar Sem um leitinho Me amarra ou tomar um café com leitinho Porra Muito bom Só que café Sem nada Cara É foda Mas também mostra que a vida é É amarga É amarga É amarga mas gostosa Ha 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 Esse cavalo É quase pronto Porra E agora Vou rodar aqui um Que barulho Que barulho é esse cara O jogo faz um barulho aleatório A safe zone está em colapso Geralmente essa é a parte aqui Difícil de achar player Será que eles vão conseguir Será que eles vão conseguir lançar um Battle Royale full player Algum dia Para celular vai ser top Para celular vai ser top Vou trocar de carro Aquele carro aí é bem melhor Agora não sei para onde eu vou Botizinho aqui Bote aqui Eu acho que vou entrar para dentro da cidade Entrar para dentro É igual eu falo pra vocês, o ninja sempre ganha força dentro de cidades, tô dando uma olhadinha aqui, dando uma marcada né, fingindo que... Ah, tem um carro ali, mas não tem ninguém dentro não, tô de bobeira. É só um carro MEC, não sei se alguém vai tentar pegar esse tanque né, cara. Pô podia dar pra... Podia dar pra dropar do carro em movimento, tipo o Black Ops 4, quando eu jogava dava. Dropar do carro voado aí tu não toma dano nenhum fica MEC. Pô, eu tenho que ligar esse vincelador aqui galera, tô passando mal já. Estamos chegando na época do ano cara, que vai fazer um calor dos infernos. Pô, bem que podia agarrar ali, tem que chegar mais perto. Vai filha da puta. Deixa eu marotar esses malucos daqui galera. O cara ali é ninja, tem que ficar cuidado, tem que ficar ligado. Vai, vai usar, vai usar o bagulho sem enviado, corno. Vai porra. Esse se matou. Aí ó, falei. Mas aí tu vacilou né cara. Confia demais. Cadê o cara que tava caído aqui? Deve tá aqui ó. Será que vocês sabem onde eu tô? NÃO! Ai meu Deus. Mentira. Agora eu tô vendido. Se esse cara sair eu tô fudido. O maluco não dá a cara meu irmão. Ah, não foi lá não. Deixa eu voltar pro high ground aqui. Ó o lag do servidor cara. Pensei que tu não ia vim mané, ajudar teu amigo. Gostaram? Pensei que você ia deixar teu amigo morrer recém. Pegar essa KM dele aqui mano. Deve tá boa. Eu vou montar galera minha KM. Vocês vão ver o vídeo aí em breve com ela. Pegar esse mod aqui que a galera fala que é apelão. Vamo ver. Ah mas já tá todo mundo. Mas acho que vai dar pra testar. Tchau. 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 O que é que fez smoke aqui? Cadê esses caras que estavam aqui mano? Ali ó Passou pra lá Correu Não devia ter tirado o outro lá também Nossa, agarrou de muito longe Agora eu vou marotar aqui, vou esperar eles saírem O meu passo fica marcado na tela? Não fica não né, no mapa Porra, não vou conseguir testar a arma mesmo Por que eles estão fazendo granada? Acho que ele fez a trap Eu não vou entrar lá Vou fazer uma granada lá dentro Agora eu me entreguei Que se foda também Vou fazer uma granada lá Eles não vão sair daqui não Tá safe? Tudo pela vitória né rapaziada? Então espera aí Assim que eu gosto rapaziada Não afoba pra mim não Por nem conseguir testar esse mod FTP FTP 3DO 60TB Description Ah Só tem mais um mano Partida tava tão gostosa Queria continuar jogando aqui mano Essa partida aqui Queria mais 50 player cara Pra gente E toma lá da cá E volta Vai E rebola meu irmão E toca teu barquinho Que o bagulho vai ficar embaçado Porra, essa Essa K aqui banhada no salta maneiro mano Calma maluco Tá nervoso? A K vai cantar hein Ó Que isso? Que barulho nem foi esse? Ih, cegou Cegou família Acho que a... Cegou Cegou Sim, mas é... Será que era bot? Sei lá mano Goff Centauri Centauri Uuuuuta mano É partida top Maluco Porra, partida top rapaziada Mais uma partida top Eu nem deixo os cara reviver mano Saia matando Tô nem aí Eu tô ligado que tem a estratégia Deixar os cara reviver Pra fazer mais kill Ah, mas eu não tô nem ligado em kill não Só tô... Só quero jogar mesmo Me divertir Então é isso galera Poder deixar aquele like E se inscrever aí no canal Partidinha God Tamo junto família Tamo junto